Nesse vídeo eu decidi investigar e fazer um super interrogatório com o possível ladrão da Criativa Squad Exatamente, ficou curioso pra ver como eu manipulei o policial da cidade pra interrogar o Muka? Assiste até o final e vambora pro vídeo Opa, e aí gente? Eu sou o Liz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu Hoje eu trago aqui pra vocês mais um episódio dessa nossa linda e cheirosa e maravilhosa série Onde eu fiz uma central de rádio e coloquei um rastreador no meu amigo rosa da Criativa Squad Sim, garotinho, essa é a série onde eu estou em busca de todos os itens mais raros do servidor E eu tô fazendo de tudo pra conseguir isso Eu tô fazendo salas incríveis aqui no nosso laboratório Inclusive, mano, isso aqui tá dando muito certo Eu tô fazendo inúmeros experimentos aqui no meu mais novo projeto Exatamente, tô fazendo todos esses projetos na Área 51 Um lugar mais secreto do servidor onde a gente tá tentando conseguir os itens mais raros de todos, mano E cara, isso aqui tá ficando muito da hora E manos, fazer esse super projeto aqui nos laboratórios da Área 51 Tá sendo a coisa mais legal de todas Porque que nem eu tava falando, mano A gente tá quase conseguindo Inclusive, eu tenho que falar com... Oi, Ligons, e aí, mano? Que isso? E aí, como que você tá? Por que que foi? Coleiro, porque tem abelha na sala de clonagem E por que a tua cara tá assim, velho? Não, Ligons, você não tá entendendo, velho É porque eu fui fazer alguns experimentos com elas E aí, eu acho que provavelmente elas me machucaram, entendeu? Aí eu fiquei com a cara inchada, velho Eu não tenho que... Olha os olhos! Ligons, mas tá tão engraçado assim, velho Eu queria que você me mostrasse como que eu tô Nossa, velho Pior que, ó Calma, você olha no espelho aqui, Coleiro Olha isso, mano Meu Deus Tá muito inchado, Ligons Meu amigo do céu, velho Você tem que parar com esses experimentos doidos Eu já falei pra você, mano Ô, mas agora a gente tem até abelhinha aqui na área 51, velho É, eu não sei nem como você conseguiu isso E nem vou te perguntar como você fez isso Ah, eu tive que sair um pouquinho pra explorar Mas isso primeiro, elas tão fugindo É, tá, agora vai ter uma abelha mutante, qualquer coisa, tá? A culpa vai ser sua Inclusive, Ligons, você quer comer um melzinho? Eu consegui aqui extrair um mel dela Que isso, velho Muito obrigado, ó Hum, melzinho Vou saborear aqui um melzinho também Muito bom, velho Ó, Coleiroiro, eu sei que você tá com a cara inchada Mas hoje não vai ter essa aí, não Vamos ter que colocar a mão na massa Porque no último episódio a gente acabou fazendo essa central de rádio A gente viu que a bússola tá apontando pro Muka Onde tá rastreando ele Só que é o seguinte Essa sala tá muito feia E antes de eu fazer qualquer coisa De, tipo, ir lá nas câmeras Pra ver se o Muka tá Onde o Muka tá E pra onde tá apontando essa bússola A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que arrumar essa sala, velho A gente tem que arrumar Tem que fazer o chãozinho bonitinho As paredes Quem sabe até uma porta personalizada, né, Ligons? Sei, mano Então bora fazer o seguinte Eu já quero começar esse vídeo com a mão na massa Garotinhos e garotinhos Se você não deixou o like Deixa muito o like aí Ajuda o Mano Lili Que tá fazendo esse super projeto Humanamente Impossível Que é a Área 51 De verdade mesmo Ajuda Porque eu tô rumo a 300 mil inscritos Fazendo esses super projetinhos aqui pra vocês E tentando conseguir os itens mais raros do servidor É isso aí, mano E não esquece de compartilhar o vídeo pra algum amigo, hein E foi, mano Conseguimos Ô, 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 Cloner B Olha essa entrada Já começa por aí, velho Ô, Ligons Ficou muito legal, velho E por incrível que pareça A gente fez isso muito rápido, né, velho Sim, mano É porque, tipo assim Querendo ou não A gente já criou um padrão aqui De salas Do próprio laboratório, velho Deu tudo certo, velho E na minha opinião É uma das melhores salas de todas Olha isso aqui, velho Mano Olha o tamanho dessa sala, velho Não, de verdade Eu acho que é uma das melhores salas do laboratório E aqui vai ter o super mapa de rastreamento Muito louco, mano Nossa Aqui vai ficar muito da hora Nossa, uma tela muito legal, velho Na moral Essa sala foi incrível, Ligons Eu acho que eu vou Sei lá Eu vou começar a fazer uns experimentos aqui, velho Ai, velho Só cuidado com a bússola Calma aí Mas, ó, clone Vamos fazer o seguinte Agora que a gente já tem a nossa sala bonitinho A gente já pode dar foco principal desse vídeo Que é Eu quero trocar uma ideia com o povo aí E assim Acho que as abelhas não fizeram bem para você As abelhas me deixaram meio maluco, velho É que entrou uma abelha no meu ouvido Eu tô tentando tirar aqui, entendeu? Boa sorte Vamos aproveitar que o fixo tá online no servidor E a nossa bússola já tá apontando pra direção do Muca E vamos ver lá nas câmeras Pra ver se as coordenadas do rastreador Tá batendo exatamente com o Muca e onde ele tá Tá certo? Então vamos correr lá, velho Vamos lá, velho Conversar com o fixo Ok, já tamo aqui dentro do covil do agente 1.17 Alho, oi fixo Oi, Ligons Eu tinha acabado de ver vocês dois aqui nessa câmera, velho Pra você ver É verdade, ele tem as câmeras da área 51 Cara, eu esqueci, velho Então se um dia você me ver dançando Na hora que eu estiver limpando a área 51 Ignora, viu? O fixo, o fixo Você não viu por algum acaso na câmera Algumas abelhas passando, não? Eu vi Inclusive, eu acho que eu já vi Onde que essas abelhas foi parar, velho Nossa Elas não fizeram muito bem pra mim, não Eu levei um monte de picada na cara e tal Velho, tá muito mal, cara Ficou pra fora Não, o fixo O pior é que tem uma abelha no meu ouvido E, velho, tá um zunido muito chato Deve estar de... Tô tentando tirar, mas tá difícil, velho Ele tá balançando a cabecinha, muito bom Mas tá, calma Para de falar das abelhas e tudo mais Eu vim aqui falar de coisa séria Inclusive, gostei da roupa nova, viu? Mas calma, foca o Ligon Seguinte Fix, recentemente eu fiz uma bússola E um super rastreador Que realmente funciona E é, ó Olha aí, olha isso aí Que isso, velho? Calma aí, calma aí Deixa eu ver Olha, que que é isso? Então, essa bússola Que é o, na verdade O radar do rastreador Tá apontando Pra localização Do Muka, velho Nossa, que muito da hora Você tá zoando, mano É sério isso? Sim, eu consegui fazer com que Eu desse, tipo Uma magnetita pro Muka Sem ele perceber E agora Tá apontando diretamente Pra ele, velho Que doideira, mano E, tipo assim Eu só quero confirmar Uma única coisa Eu quero olhar nas câmeras Pra ver se o Muka Tá na casa dele E pra ver se isso aqui Tá apontando Pra casa dele, né, velho? Eu quero fazer o teste Porque, tipo assim O teste que eu quero fazer Mesmo é o seguinte Eu quero ver na hora Que o Muka estiver Na casa dele Pela câmera A gente vai lá no túnel E entra dentro Da base secreta Se realmente estiver Apontando pro Muka GG, mano A gente conseguiu, velho O rastreador realmente Funciona E vai ser muito bom Imagina só Assim, você tá com a bússola aí Mas ela tá apontando Pra um lado Que não é a casa do Muka Imagina se esse lá Um lugar novo dele Onde ele tá escondendo Ovo de dragão e tal Então, eu não sei como Tipo assim Vai fazer Porque a ideia É que na hora Que eu entreguei o rastreador Pra ele Quando ele for, sei lá Pra Ilha dos Dragões Ele pegar E a direção mudar Provavelmente ele tá lá Na casa dele Porque, ó Tem até o corredor aqui Que é na mesma direção Tá vendo? Por isso que eu vim aqui Nas câmeras Mas, mano Imagina Ele vai lá pra Ilha dos Dragões E o rastreador muda de direção Isso ia ser muito da hora Tem que ficar ligado Nisso aí também, né, Ligons? E se ele mudar E se eu não perceber Aí ferrou Ah, não Mas aí eu tô de olho Sempre O Clone Air Também tá Tá com a cara inchada Mas ele vai olhar Eu não entendei O meu horário de trabalho Entendeu, Fix? Aí eu fico olhando Você tá conseguindo enxergar bem aí? Você consegue enxergar bem? Mais ou menos Na verdade Vocês estão meio embaçados Pra mim Era bom usar um óculos Que nem esse seu aí, Fix Na verdade Isso daí é uma lupa, né? Ó, eu tenho um monóculo E um binóculo É telescópio, cara É mesmo, né? Eu acho que é só Eu tomar um pouquinho de mel aqui Que daqui a pouco Eu já fico bem Tá, mas ó Vem aqui, Fix Ativa logo essas câmeras aqui Doidona Porque eu quero ver Se vai funcionar aqui Com o Muka, mano Tá bom, velho Fica aí, tá preparado? Tá, calma Eu tô olhando fixamente Aqui pra cá Pode ir agora Vamos ver se tá realmente Apontando lá pro Muka Na casa dele Ok, velho Tá equivado Ok Tá, gente Beleza O Muka tá na casa dele mesmo Tá na casa dele, velho Tá, então realmente Mano, as câmeras funcionam Isso é muito bom Porque a nossa bússola Tá apontando pra lá O que eu tenho que fazer é o seguinte Eu vou aproveitar Que ele tá na casa dele Ó, vamos parar de olhar A câmera aqui Pode desligar aí, Fix E eu tenho que correr Lá pra baixo da casa dele Pra ver se realmente Tá apontando pra ele Então, ó Gente, vem aqui comigo Bem no shield Você tem que eu vá com você Ou eu fico aqui secreto Não, não, não Pode vir, pode vir Só não faz barulho Por favor, velho Tá, vamos lá então, velho Tá, ó Beleza Vamos subir aqui Calma Ó, faz shield, gente Faz shield Calma, calma, calma Vai no shift, gente Pelo amor de Deus Beleza, beleza No shift Tá, gente, ó Tô no shift aqui O Muka realmente tá aqui, velho Tá apontando pra ele Dá pra ouvir Ele abrindo os baúzinhos e tal Então tá, beleza A gente já comprovou O que eu precisava comprovar Vamos embora daqui Antes que ele perceba Ai, velho, cuidado Calma, ó Eu saí, o clonerb Cadê o vento? Eu não consigo ir Eu não consigo sair Cuidado Mano, eu nem acredito Que isso funcionou, velho Realmente O coisa tá apontando pro Muka E a gente confirmou agora Da melhor forma possível Só indo lá, velho GG demais Nossa, mano Tá funcionando o Ligamos Agora sim, moleque Caraca, velho Tá, ó Agora a gente tem que fazer o seguinte Agora a gente tem as provas reais Que o rastreador funciona E assim que o Muka Realmente decidir Sei lá Ir pra Ilha dos Dragões O rastreador vai mudar E vai apontar pra ilha E mano Se ele realmente fazer isso, velho GG A gente tá feito É só a gente encontrar a ilha Aí tipo assim A gente segue a bússola E é isso aí, mano A gente acha essa Ilha dos Dragões Sim Tá, mas agora Eu vou ter que fazer outra coisinha Isso a gente conseguiu Foi muito da hora Mas agora Eu tenho que continuar Com o plano do roubo Dos Axolotes Eu tenho que chamar o Chip O policial Chip Porque assim Se o Muka Ele realmente consegue Esse rastreador Consegue seguir ele Agora eu tenho que fazer Com que ele seja preso O quanto antes Pra ele ir pela última vez Na ilha E agora eu vou falar Com o policial Chip Pra gente interrogar ele, velho Nossa, velho Caraca, mano Boa sorte Isso vai ser muito bom Clone Herb Vai direto pra área 51 E fixe Depois você me explica Viu Essa roupa aí Eu acho que tem a ver Com esse cara aqui, né Ô, Ligons Eu vou já até usar Esse portal aqui Miniatura Eu acredito que assim Eu consiga chegar lá De boa, né, velho Então vai Pode usar aí Caraca, Fico Você viu isso? Funciona mesmo Eu falei pra você Eu falei pra você, velho Mas tá O que eu tava falando com o Tico Eu acho que essa roupa aí É por causa desse cara Que você me mostrou, né Inclusive, fica com isso aqui Porque acho que você vai precisar Algum dia, viu Esse cara tá bem perigoso Não, eu tô com muito medo Eu vou meter o pé daqui E logo falar com o policial, velho Beijão, Fics Obrigado pela ajuda Beijo, velho Tamo junto Ok, agora que a gente já falou Com os meninos Eu só preciso procurar O policial Chip Vamos dar uma voada Aqui na cidade Não, ó Por enquanto ele não tá por aqui E... Ah, achei ele Oi, Chip Oi, Ligons De novo, vendo você, velho É, então Pra você ver, né, mano Ultimamente temos encontrado muito Então, é lógico, né Eu quero ficar sabendo mais Das coisas da cidade Inclusive, depois daquele roubo lá Ai, ai, velho Ixi, mano E aí, mano Alguma atualização desse caso aí De sua parte? Então, na minha parte, não Eu não consegui saber nada Fora, tipo, a última investigação Que a gente fez Que foi olhar e, tipo Eu te mostrar a cena do crime Não, não vi mais nada, velho Não viu mais nada? Putz Que pena, então, velho Porque eu também não vi, não Tá, mas Ô, Chip Eu vim aqui falar contigo Porque, tipo assim Eu quero muito Eu preciso saber disso É, tipo, tá O meu lado cientista maluco De curiosidade Precisa disso E eu quero muito saber Se foi o Muca ou não Que fez isso, entendeu? Uhum, sim Principalmente depois do caso Disso aqui A gente vê que foi, tipo Laranjinha e tudo mais Velho De verdade mesmo Eu te mostrei nas câmeras, mano Muito suspeito Muito suspeito Então E aí, o que você acha? A gente deve falar com o Muca ou não? Não, eu acho que, assim O correto, geralmente, nessa ocasião É falar com a maioria das pessoas possíveis Mas a gente pode começar com o Muca Que é o maior suspeito Sim Porque, tipo assim Na minha cabeça Se a gente já começar pelo Muca E vai, sei lá Dependendo do que ele falar A gente não precisa mais de nada, né? Então, a gente tem que Pelo mais suspeito Até o menos, né? Porque vai que a gente já descobre Que é ele Aí não precisa interrogar mais ninguém Exatamente Então, ó Vamos fazer o seguinte Eu tenho umas informações aí Com base nos meus experimentos E eu sei exatamente onde ele tá Pra gente chamar ele E tem mais Aham Eu, como sou dono da área 51 E sou agiota Eu consegui uma sala especial Pra gente conversar com o Muca Vamos lá chamar ele E aí, você vai vir comigo aqui Fechou? Aham Bora, me leva lá Tá, tamo chegando aqui então O Chip Vem aqui Eu tenho certeza que ele tá aqui O quê? Pera, eu tenho que me preparar aqui Pra entrar nessa casa de jeito aqui Entrar Que isso, velho Eu também vou Vai Agora, Muca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Liga uns Você explica ou eu explico? Eu vou explicar porque Tá, calma Ó, seguinte, Muca O Chip tem um mandado E você tá sendo intimado Pra um interrogatório Exatamente Você tá sendo acusado Do roubo do servidor Os X-Lot sumiram E a gente acha que é você, mano Sim A gente tem prova o suficiente Pra te prender Se você não se explicar Nesse interrogatório, Muca Calma, calma, calma Você não vai falar nada Acompanha a gente E lá no lugar Onde você vai ser interrogado A gente vai conversar Vamos comigo Calma, que interrogatório Vocês quebraram minha porta, velho Pode vir Pode vir, pode vir Muca, pode vir Passa pra lá, Muca Que eu vou até fechar a sua casa aqui E deixar ela interditada por enquanto Minha casinha Qual foi, gente? Pronto, Muca Pode continuar andando aí Vai, vai Anda, anda Entra nessa primeira salinha aqui Pode ir Trancou Eita Aí, pronto Vai, Chip Agora é a minha vez Pode sentar aí Que agora vai começar O verdadeiro interrogatório Da Creative Squad Você tá doido Muca Oi Muca, deixa eu tirar aqui As formalidades Porque agora vai começar O interrogatório real aqui Oficial Você tá preparado pra isso? Não, não tô não Não tô entendendo nada Do que tá acontecendo aqui Acho que você vai entender agora Com essas perguntas Que eu vou te fazer Muca Digam-se Os materiais, por favor Ok Vou vir aqui desse outro lado Primeiramente, ó Muca Desculpa, eu subi na mesa aqui, gente Ó, assiste essa gravação aí Que você vai ver agora E você vai entender Tudo que a gente tá falando É, eu vou deixar a sua porta aqui do lado Pra mostrar que o negócio é sério Que isso? Ah, o cara roubou minha porta E eu que vou preso Ah, não Não, Muca Mas a sua porta não é nada Comparado a isso Tá, ó Beleza, beleza Agora você já viu Essa gravação toda aqui É, desculpa, Chip Eu tirei a porta aqui, viu Me perdoe Tudo bem, tudo bem Eu quero minha porta de volta Vai ficar querendo Ó, você não tá em posição de escolha, Muca Entenda Porque Ó, seguinte O Chip, ele tá muito bonzinho E ele é o policial bom, velho Eu posso ser o policial mal, Chip? Policial? Você não é nem policial Ah, é o estagiário? Tá, vai O assistente, digamos assim Tá bom, então Muca, me responde uma coisa Você acabou de ver nas gravações Que o possível ladrão tava de laranja E entre todos os 10 participantes da Creative Squad Você é o único que usa laranja O que você tem que dizer sobre isso? É, vocês já viram roupa de preso? Tá, então tipo assim Beleza, roupa de preso O cara realmente usa laranja Mas ele era loiro Loiro, Muca Sabe quem é loiro aqui? Acho que não sou eu, hein Nem eu É, mas o Feuripe A gente não costuma usar laranja Exatamente Ele tá com a roupa de prefeito lá agora A câmera pode ter Perdido um pouco da roupa Muca, eu acho que é desculpa Ligon, você não acha? Eu também tô achando Tá, então faz o seguinte O que você tava fazendo Durante esses últimos dias aí? Eu tava conversando Todos esses dias? Todos os dias conversando Sem parar Ele perdeu até a saliva Eu tava precisando de informações Pra uns projetinhos Confidencial Ah, confidencial Confidencial, Muca Isso funciona assim, cara Coisas que vocês não podem saber Inclusive Eu posso saber Eu sou policial E se você não tá me contando É porque você tá escondendo alguma coisa Mas eu conversei com você também Mas tá, então vamos fazer o seguinte, ó Vou colocar aqui na mesa Tipo tudo E aí a gente analisa umas coisinhas Tipo, que eu acabei de pensar numa coisa Pensa comigo O ladrão roubou todos os ex-aulotes da Creative Squad, né? Uhum Só que a gente não confirmou isso Tipo, beleza O do Feu sumiu O do Cadu sumiu O do... O do Breno sumiu O meu... O do Fix sumiu O de todo mundo sumiu Mas, Muca Eu também te dei um ex-aulote raro Não Eu te dei um, sim Eu não ganhei nenhum ex-aulote raro Eu peguei o meu próprio Aham Tá, mas tipo assim Querendo ou não Você ainda tem um ex-aulote raro, não tem? Tenho E você não sentiu falta dele? Uhum Eu vi esses dias com o Onerb E tava lá Tá, mas isso foi antes do roubo, então? Não, foi depois Que o Onerb que veio falar disso comigo É, sério? Que? Peraí, então Calma, calma, calma O teu ex-aulote tá na sua casa ainda? Tá Você tá me dizendo que tipo assim Calma, ô Chip Eu não quero acusar ninguém nem nada Mas você tá de laranja Você é loiro E todos os ex-aulotes sumiram Menos o seu Vamos... Calma, calma Vem comigo, Chip Se isso for verdade Meu Deus do céu Peraí, Muca Fica aí, fica aí, Muca Fica aí Tá, então, Chip Já chegamos aqui Esse é o aquário do Muca Era a antiga casa dele E aqui, se eu não me engano É onde tá o ex-aulote raro, mano Se realmente... Se tiver aqui a coisa mais suspeita É quase uma prova, velho Calma Pra mim, aquela can... Aqui! Aqui! Ah, não Não é possível Não é possível Não é possível Peraí Não, peraí Deixa eu pegar aqui um material Peraí Digam-se, eu vou... Peraí, cadê ele? Tá aqui do lado, ô Tá aqui, tá aqui, ô Eu vou ter que coletar isso aqui E levar pra ele ver ele mesmo Que isso? Não, mas pera Tá, ô, Chip Só pra confirmar alguma coisa assim Ele... A gente viu as câmeras na filmagem A cor e tudo tá batendo com o Muca E entre todo mundo da Creative Squad Ele é o único que tem o ex-aulote Isso não são mais que provas o suficiente Pra prender ele? Olha, se fosse assim Cada uma delas Cada uma seria uma coisa muito suspeita Mas juntando tudo Eu acho que dá pra considerar ele Uma pessoa perigosa o suficiente Pra ser presa Que isso, mano Tá, então a gente tem que fazer isso logo Ele tá lá, tipo Na sala secreta que eu te levei E, mano, ele pode fugir ainda Tá, então a gente tem que voltar lá O quanto antes Então vamos, então vamos, então vamos